E eu que toquei no festival no Rio de Janeiro, as famosas músicas legivais e a supernação da galera. Nesse festival você encontra indígenas, africanos, indígenas e muitas outras culturas e idades diferentes e todos se divertindo por igual com o festival e com a música. Em homenagem ao festival, eu pedi que eu fazia um bailão de um vestido inspirado em sarengue. É um estilo indiano, eu usei um brinco de perna homenageando os índios. Música 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 E foi isso, foi maravilhoso, eu já passei um jogador pra vocês.